Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem pessoal, neste vídeo agora nós vamos explicar aí uma modificação que nós fizemos aí no Google Classroom para a nossa escola, para poder ficar mais ágil O que foi que ocorreu? Eu fiz a modificação de em cada turma eu colocar os tópicos que são correspondentes às disciplinas que cada turma possui Então no primeiro ano tem as 14 disciplinas e no segundo ano tem também as 14 e no terceiro tem as 13 disciplinas Então elas estão todas colocadas e eu vou já mostrar aqui para vocês como é que é Mais uma outra coisa, lembrando aí também que toda vez que você for gravar um vídeo, que for mostrar para o aluno tal algum vídeo Lembre-se, seu rosto tem que estar visível, centralizado na tela, você tem que estar se vendo aí para poder conversar E explicar algo ao aluno, tá bom? Não fique daquela maneira de, né, talvez próximo demais ou então aqui o rosto saindo tal, dessa maneira Procure centralizar o seu rosto para que você possa falar direitinho para o seu aluno, tá bom? Então eu vou agora mostrar, vou gravar aqui pelo celular Uma maneira de você, quando você for incluir atividades agora para o nosso aluno e nossa escola Você vai incluir e no final, você depois de incluir a atividade, você vai dizer qual é o tópico que você quer aquela inclusão, tá? Em qual tópico você vai colocar E quais são os tópicos? Os tópicos são as disciplinas, tá? As disciplinas que nós temos lá para o aluno Isso aí vai facilitar Porque o aluno já vai ter lá no campo do lado esquerdo do Google, tá? Do Google Classroom Ele já tem todas as disciplinas Então quando ele sabe que naquele dia teve aula de tal disciplina Além de ele ser avisado que ocorreu Mas ele sabe onde estão armazenados O material vai ficar todo armazenado em uma só disciplina O material de cada disciplina Então você vai ter o material para física, para matemática, para geografia, para química e assim por diante Ok, pessoal? Então essa aí é mais uma contribuição nossa Que nós estamos aí procurando mostrar Para que agilize o trabalho aí remoto em nossa escola Tá certo? Então é isso aí Vejam o vídeo agora que eu vou mostrar E um forte abraço a todos vocês Tudo de bom! Nós estamos aqui gravando já Tá? A explicação E eu vou mostrar aqui para vocês Como é que será A inclusão aí de um material, tá bom? Onde é que você tem que fazer a mudança Para que dê tudo certinho Tá bom? Então vamos lá Eu vou mostrar aqui pelo celular Eu vou aqui no ícone do Google Classroom Que é o Google Sala de Alô Observe À esquerda, na fila esquerda Fila vertical, terceiro de baixo para cima É o Google Classroom Então eu vou clicar aqui no Google Classroom Aí vai então aparecer Está aí, já apareceu minhas turmas aí Todas as turmas do nosso colégio Conceição Teófilo Silva Tá bom? Então estão todas as turmas aí O que que acontece? Vou mostrar aqui para você como é que está Vou abrir aqui a sala 9 Tá? Na sala 9 O que que acontece? Vamos lá Observe aí Na sala 9 Nós temos aqui já Materiais Alguns materiais foram postados E tal É o mural Certo? Mas O que que acontece? Eu vou clicar bem aqui Voltar à sala 9 Pronto Então veja só As postais que nós vamos fazer A partir de agora Bem aqui Quando eu clicar em atividades Olha só Quando a gente clica em atividades Nós vamos ter Todas as disciplinas Estão aqui Tá? Tem aqui a matemática Tem o inglês Educação física E tal Da sala 9 Física Geografia Todas as matérias Isso aqui são os tópicos Que você quando for Incluir algum material Você já vai fazer exatamente Colocando nessa atividade Tá? E aí eu vou aproveitar E mostrar para vocês Como é que eu faço pelo celular É até bem fácil Quando você tiver qualquer material Pelo celular Para você inserir no Google Classroom Tá bom? Então digamos que eu Queira agora inserir aqui O material no Google Classroom Aí eu vou fazer o que? Eu vou procurar o material Vamos lá Volto aqui Vou voltar aqui Procurar aqui um PDF Nos meus documentos Aí vamos lá Aqui os meus arquivos Vou aqui Procurar os meus arquivos Achei Né? Então Vou ver aqui Os meus downloads Pronto Aí digamos Essa aula 1 Aqui em PDF Ó Aula 1 Esta aula 1 O que eu quero fazer com ela? Eu já coloquei em PDF Tá no celular Eu vou pegar essa aula E mandar para os alunos Tá? De uma turma lá Vamos botar Eu vou botar Depois eu vou apagar Mas é só para explicar para vocês Então eu vou botar aqui Compartilhar Aí eu vou compartilhar Quando aparece aqui para o compartilhamento Olha só O segundo íconezinho aqui É o do Google Sala de Aula Observe Do lado do WhatsApp Né? O segundo item Aqui na segunda fila à direita Nós temos o item do Google Sala de Aula Eu clico nele Quando eu clico nele Já vou Olha só Vou direto para a sala 1 Eu estou aqui direto Que eu já estava logado aqui embaixo Veja embaixo O show.ma2020 É o meu e-mail do Maranhão Do Gmail válido para o Maranhão Que eu coloquei Tá? Que eu criei Aí eu vou Ah, está aqui a sala 1 E eu vou mandar para a sala 1 Mas digamos que eu não queira Mandar para a sala 1 Não Eu não quero na sala 1 Eu quero na 2 Eu vou mudar aqui Aqui embaixo está a 2 Clique Apareceu a sala 2 Mas não Eu vou mandar para a sala 2 Beleza Então o que eu vou mandar para a sala 2 Aí eu escolho É criar um aviso Ou eu quero Criar um aviso Tá? Não Vou voltar Não quero criar esse aviso aí Mas digamos que eu crie Pronto Já que eu abri aqui Vou botar um aviso aqui Né? Esse material, né? Material de estudo Por exemplo Material de De estudo Aí eu posso botar o assunto Digamos que é mecânica Digamos que seja isso Mecânica Pronto Aí eu posso botar meu nome E tal Aí eu vou Enviar esse material Só que Para enviar esse material Deixa eu me ver aqui Material Não, não é aqui que eu quero Não, não é aqui que eu quero não Eu vou voltar aqui pessoal Descartar Não é aqui Vamos voltar aqui Eu quero um material Uma atividade, né? Vamos de novo Aula 1 Aí eu vou Se meu celular está cheio de senha Aqui está o material Eu vou enviar esse material Enviar o arquivo Para que eu envie esse arquivo Google Sala de Aula Pronto Aí eu boto aqui, ó Criar atividade Então eu vou criar uma atividade Perceba que essa atividade Que eu vou criar Eu boto aqui o título, né? Digamos A mecânica Aí eu explico A mecânica Né? Digamos Leis de Newton Leis Leis Deixa eu voltar aqui Está errado Leis Leis de Newton Então Digamos que eu coloque aqui Leis de Newton Pronto Aí eu faço alguma descrição Vocês podem botar aqui Leis de Newton Física Né? Física É Professor Ushua Eu posso botar alguma coisa aqui Escrito Uma descrição Ou posso botar Abreviadamente O que o aluno vai encontrar Né? Vou encontrar aqui As leis Ele vai estudar As leis de Newton Certo? As leis de Newton Pronto Aí digamos Fonte uma atividade Que eu pontue Aí eu boto Quantos pontos ela vale Sei lá Vai valer um ponto Eu colocaria aqui Ó Ou então Se ela for sem nota Não vai ter Mas digamos Seja um ponto Aí eu salvo aqui Esse um ponto Ora Mas ainda tem uma coisa A data Eu posso botar aqui A data Para o aluno Me devolver Essa atividade Então eu boto Por exemplo Em uma semana 20 dias Para ele me devolver Ok Aparece lá Em 20 de agosto Em 20 de agosto Ele vai Depois eu vou apagar Depois eu vou apagar Mas aqui é só um exemplo Eu botei para física Se eu fosse professor De outra matéria Eu colocaria aqui Ó No tópico Tá? Para mandar Então salvar Quando eu salvo Ó Já salvo aqui Ó Tópico é física Aqui está o material Aqui está o material Aula 1 Tá aqui a data E tudo mais Eu vou agora enviar Bem aqui acima Eu envio Ó Os alunos só podem ver Esse arquivo Você prefere fazer Uma cópia para cada aluno Permitir que todos os alunos Editem esse arquivo Pronto Aí eu crio a atividade aqui Quando eu crio a atividade Né Ele foi para lá A atividade foi enviada Certo? Aí vamos voltar A ver se está lá mesmo Vou voltar aqui Desligar aqui Tá Aqui está Eu vou voltar Pronto Saí daqui Tá 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 Saí Então eu vou voltar Lá para o meu Ó Google Sala de aula Quando eu volto No Google Sala de aula Deixa eu ver Se o material está lá Qual foi a sala Que eu coloquei Foi na sala Qual foi? Não lembro Sala 2, né? Sala 2 Deixa eu me ver Depois Eu vou aqui, ó Nas atividades da sala 2 Foi sala 2 mesmo? Não me lembro Deixa eu ver Não, não foi sala 2 Deixa eu procurar bem aqui Esqueci qual foi a sala Estava pensando aqui em outra coisa Vou voltar aqui Foi sala 1 Na sala 1, beleza Tá aqui, ó Então na sala 1 Os alunos já veem, ó Nova atividade Mecânica Lei de Newton Então lei de Newton Aula 1, tá O aluno vai abrir aqui Eu posso adicionar Algum comentário Tá Posso escrever alguma coisa Dar alguma instrução E os alunos vão, ó E os alunos vão, ó Coloco aqui, né? Eu posso botar Leiam Leiam e respondam E respondam O exercício Que está lá proposto Pronto Aí eu posso colocar Ok, ó Beleza Leia e responda o exercício lá Se eu quiser mudar Se eu quiser mudar alguma coisa Eu posso clicar aqui acima, ó E editar Aí eu posso editar novamente Houve um erro aqui no título Houve um erro na descrição Eu posso mudar aqui o tópico Não, eu coloquei em física Não é física Eu vou botar para a biologia Tá bom, gente? Então Aí está Deixa eu voltar Tá aqui o material O aluno olha Ele imprime Tá aqui o material Vou voltar, ó Está lá Mas Como é só um treino É só, né? Tô treinando aqui vocês Se eu Se eu Não quiser mais colocar aqui Eu vou tirar Também pode ocorrer Você fazer isso Ah, eu botei Não quero Não era nessa turma Eu errei a turma Então você clica Nesses três pontinhos aqui, ó Três pontinhos Que vai aparecer editar Mas não é isso Clique nele para aparecer novamente Apareceu lá Aí vamos lá para as instruções Você clica em instruções E instruções Vai lá para os três pontinhos Aí sim, ó Quando você aperta Clica aqui, ó De novo Nos três pontinhos Acima à direita Aí aparece atualizar Editar Excluir Ou enviar feedback Então eu quero excluir Eu vou excluir, ó Excluir a atividade As notas e comentários Também serão excluídos Ok Vou excluir Que é só um treino Então eu excluo Pronto Eu vou excluir Né, então Saiu de lá Não está mais O material São os outros Ok, pessoal Então por que Que nós estamos fazendo isso Você vai escolher o tópico Porque, ó Nós estamos botando As coisas muito soltas E está desorganizado Aqui para os alunos Então Eu repito Quando você for enviar A atividade Você vai escolher o tópico E os tópicos São as disciplinas Que estão aqui Cada uma delas Nas suas respectivas turmas Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí Mais uma vez Contribuído aí E Tudo de bom a todos Bom trabalho remoto E vamos lá Vamos ensinar As crianças do Maranhão Para que aprendam Mais e mais Ok? Um forte abraço Tudo de bom Boa noite Vou encerrar aqui Encerrando E aí